Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, jornalistas e todos os presentes aqui na casa. Senhor presidente, eu não poderia estar deixando de mencionar sobre o que o vereador Moisés Rossi falou aqui da sua fala. Vereador, dizendo aqui um pensamento que do dia a dia que a gente vive com a sociedade de modo geral, tem um ditado que diz que quando você adverte um sábio e que ele acata a sua sugestão, a sua reivindicação, mais sábio ele se torna. Mas quando você adverte um inimigo, na verdade ele se torna cada vez mais inimigo. Ou seja, é difícil, dentro de uma circunstância dessa, a administração municipal, dentro da sua peculiaridade que existe, seus variados departamentos, ficar realmente no enrosco todo sem dar a devida parecer para esta casa. É um desrespeito. Eu concluo realmente a minha fala sobre isso. Senhores, na semana passada, abordei aqui uma questão preocupante, a dificuldade de inúmeras famílias carentes e de baixa renda em poder regularizar seus imóveis para ter o fornecimento de água, que é um de direito. Como já disse aqui nessa tribuna, ninguém aqui é contra a regularização. Pelo contrário, ela é muito importante para o desenvolvimento pleno do município. Mas que precisamos encontrar alternativa para ajudar essas famílias. Na busca, senhores, de tentar encontrar algumas soluções, Quero aqui já estender o convite a todos que nos acompanham, até pelo rádio e TV, nessa próxima quarta-feira, dia 9, às 9 horas, aqui, nesta Casa de Lei da Cidade, chamamos uma reunião com o pessoal da CEPLAN, com o representante da CEPLAN, da SEBS, DAE e Sindicato dos Engenheiros. E no intuito é de estabelecer parcerias dentro das possibilidades de cada órgão ajudar. Podemos permitir a essas famílias, veja, uma família que mora há quatro anos no imóvel que adquiriu nesses loteamentos irregulares, que falta parte da infraestrutura, ou quase todas. Vale lembrar que esses loteamentos, de uma certa forma, esses imóveis foram construídos construídos em áreas concedidas pelo poder público, e que realmente passou batido, sem considerar uma lei federal, é uma lei federal a número 6.766, 19 de 12 de 79, quando que ela tem as suas diretrizes na lei do parcelamento do solo urbano. E digo mais, o que vai estabelecer essa reunião, a discussão desta reunião na quarta-feira, com esses departamentos, é concernente a essa lei, e que o município está falho. Uma vez que nós temos aqui que cobrar do Executivo as suas ações preliminares para ajudar essas pessoas. E são famílias e mais famílias que nos procuram, dizendo, já moramos no imóvel, já temos condições de adquirir do poder público aquilo que é dever dele. Ou seja, nós estamos num paradigma. Existe lei que não está sendo respeitada. E que se a prefeitura, diante dessas buscas, como disse, de alternativa, não tentar dar uma resposta, nós vamos com essas famílias para a justiça. que eu creio que a própria justiça vai obrigar o poder público a lhe conceder o que é de direito, a ligação de água, a rede de esgoto, o asfalto, dentre outras necessidades, senhor presidente. porque nós estamos aqui para representar de uma forma digna e justa e soberana esse povo. E outro assunto, senhor presidente, quero aqui solicitar à nossa TV Câmara apenas duas imagens, com o avanço das obras da duplicação São Bauru e a Canga. O novo acesso está sendo feito ali pelas empresas para que realmente possa facilitar o trabalho ali das duas, dos dois lados, dois sentidos, aonde será executado ali. Essas imagens aí ficam ali em torno da rotatória do Colina Verde e quero também continuar solicitando aos condutores que realmente trafegam nessa rodovia bastante atenção, reduz a velocidade, a obra está acompanhando, está avançando. As questões sobre as desapropriações, nós estamos cientes, ainda embora a prefeitura está trabalhando para concluir ela 100%, esperamos que a prefeitura nos honre com aquilo que realmente é a obrigatoriedade dela, fazer a sua parte. As empresas realmente estão aí fazendo aquilo que realmente a gente está vendo aí que é o avanço cada vez mais dessas obras, por quê? Para que realmente cada vez mais a questão de mobilidade, principalmente trazendo realmente nessa rodovia possa estar sendo resolvida. eu quero aqui um outro assunto tratar com todos os senhores e senhoras. Como parte das atividades parlamentares e com frequência eu visito alguns bairros da cidade e por onde a gente passa não tem como chamar a atenção de todos aqueles moradores que de uma certa forma vem nos reivindicar, ou seja, cobrar alguma ação mais contundente, ou seja, com mais agilidade do poder público na nossa cidade. Eu quero realmente nesse assunto que eu quero me tratar com os senhores e senhoras nessa tarde é quanto realmente a limpeza pública de responsabilidade da administração municipal e se tratando aqui diretamente a Indurbe. Quero aqui chamar a atenção diretores não somente da Indurbe mas da administração municipal todos aqueles que tem a sua responsabilidade de fazer aquilo que realmente a própria população de uma certa forma está começando já ficar indignada cobrando nós eu vou eu vou pedir realmente para que a TV Câmara apresente um vídeo mas antes quero dizer que a sensação de abadono a sensação que temos uma administração que na maioria das vezes serviços tão paliativo que a manutenção de vias e áreas públicas nessas áreas mais afastadas do centro eu não quero ser taxativo mas eu tenho ouvido munícipe dizer que precisa chegar uma autoridade máxima em nossa cidade para que realmente o poder público vá lá e dá atenção eu quero dizer que a administração municipal ela é compartilhada de departamentos de segmentos que indicaram as áreas específicas para que faça aquilo que realmente ele foi submetido se não está fazendo aí cabe nós trazer para essa tribuna trazer para essa casa para que realmente os nobres colegas também que eu tenho certeza que a a esperança de ver uma cidade cada vez melhor cada vez mais limpa cada vez mais harmoniosa naquilo que a nossa população contribui porque o carnê realmente do IPTU chega lá nos seus imóveis e a população realmente ela está fazendo a sua parte então eu quero aqui realmente chamar o vídeo para que os senhores possam realmente ouvir esses moradores de algumas regiões da cidade aí que tem cobrado de nós uma postura da administração municipal A falta de limpeza pública tem incomodado os moradores de vários bairros da cidade Mato Alto acúmulo de lixo e a sensação de insegurança são as principais reclamações Mato Alto sujeira o perigo de atravessar aqui também se torna perigoso né atravessir essa sujeira esses matos e tudo mais e muitas vezes eu venho com cadeirante também e se torna mais perigoso ainda o problema aqui que eu acho ficou muito bom o asfalto uma coisa ou outra mas só que precisa urgente aqui um quebra-mola os quebra-mola e calçada porque os pedestres aqui estão passando dificuldade danada o problema é atropelamento de repente ontem mesmo ontem de ontem quase que um carro atropelou o menino aqui então são coisas que urgentemente tem que ter isso para evitar o pior problema para frente o problema é que nunca teve tão feio o jeito que está aqui ultimamente está bem largado isso aqui está horroroso isso aqui não era comum isso aí agora dos tempos para cá está meio descuidado olha nós estamos num estado de abandono praticamente porque quando nosso prefeito ganhou eleição ele passou de a pé aqui nós ficamos até contentes porque nós imaginávamos que ele sempre ia dar assistência para nós aqui e agora nós estamos do lado de uma escola nós temos um corredor aqui que podia fazer um trabalho podia ter uma pintura no muro podia estar asfaltado colocado pedra aqui pelo contrário nós temos que está cheio de grama e próximo uma escola tantas crianças passam aqui às vezes pode ter cobra bicho nesse meio nós queremos uma atenção maior da nossa prefeitura que pudesse nos ajudar juntamente com nossos vereadores para não deixar nós no estado assim de abandono e sempre está dando assistência não só uma vez por meio mas sempre está nos ajudando o problema é que essa avenida aqui do jeito que está né que é cheia de entulho cheia de coisa peçonhenta é plástico é tudo jogado aqui dentro então a gente tem pena né que o poder público devia ver um pouquinho mais esse lado aí para a gente não tem ninguém que passe para fazer uma limpeza é eu que tenho que fazer essa limpeza da esquina toda aqui desentupir as duas bocas de lobo que vem capim vem tudo e para na boca de lobo ninguém tira é eu que vou lá e tiro fico sofrendo com isso aí esperando o poder público e ninguém vem precisar do apoio da prefeitura dar uma atenção especial para esse lado de cá primeiro porque tem um projeto social aqui que precisa diariamente esse espaço esportivo né que é a única área que temos aqui na pousada e segundo para manter limpo uma vez que tem usuário de droga que usa entorpecentes esconde nesse meio do mato aqui ali nas guias esconde droga entendeu e o mato tem cobra tem bicho tem escorpião foi encontrado muito monte de insetos aqui entendeu então precisa reparar melhor para esse lado nosso aqui também presidente para concluir eu quero aqui realmente fazer um apelo em Durbe que dê uma atenção especial dentro da limpeza pública da nossa cidade por favor vamos trabalhar aí que a população tem cobrado e realmente quer ver nossos servidores aí dentro dos órgãos realmente competentes fazer aquilo que lhe compete muito obrigado obrigado